Bom dia, como você está? Meu nome é Felipe, você está aqui em Cubatão City, São Paulo, Brasil. Você está na rua Imigrantes, né? Há uma rua lá, e você se torna na direita, você vem para a flange do rio. Esse é Cubatão Weaver, que vai direto para o oceano, para o Porto, Porto de Santos, e aqui são realmente, como eu posso dizer, babes, né? Fiches babes, sornos, né? Fiches babes, mas, às vezes, eles pegam grandes, e eu tento pegar uma grande, tainha, corvina, bobalo, garopa, algo que está escondido aqui, uma trincheira, tilápia do mar, tudo, ok? Se você gostou do vídeo, visse a like, compartilhe seus efeitos, não se esqueça de se inscrever, me inscreva no Facebook e Instagram, suporte o canal também, e ative as notificações. Eu vou colocar um e coloco no suporte. Outro bait e sardinha, sardinha fish. Sardinha fish. E ative as notificações.